Música Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 7 de novembro de 2024, são 19 horas e eu tenho prazer de estar aqui com você hoje para comunicar o seguinte O flagelo Jair Bolsonaro está acabado Ironia das ironias Quem acabou com ele foi um golpista igual a ele O vampirão está por trás disso Uma união entre o vampiro e o demônio não foi possível E o vampiro, golpista há mais tempo que Bolsonaro, deu um golpe nele e acabou com ele E a edição de hoje vai mostrar essa cena que é de uma ironia poética Você vai curtir muito ver como Michel Temer decretou Bolsonaro está acabado Vamos em frente O Bolsonaro está implicadíssimo no golpe As provas são provas provadas, comprovadas Ele está enrascado, vou usar outra expressão Pula, está mais sujo do que pau de galinheiro O procurador Bonet, ele está querendo montar de uma maneira perfeita, vamos usar aqui uma imagem De um mosaico, onde todas as pedrinhas postas têm comprovação do que elas representam Ele vai jogar na certeza, eu acho que ele está no caminho certo Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo Minha amiga, meu amigo Bolsonaro amanheceu hoje no jornal Folha de São Paulo Dizendo que a vitória do Trump é uma vitória certa E que vai devolvê-lo à presidência da república E diz que o Michel Temer ia ser vice dele Veja só Ele simplesmente jogou isso como quem vai até a cozinha e toma um copo d'água Jogou que o Michel Temer seria vice dele De onde ele tirou isso? De um blog lá de Curitiba O blog do Ismael Que apareceu com essa história aqui Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições Acontece que não adianta o Bolsonaro estudar nada O Bolsonaro pode estudar o que ele quiser Mas ele pode querer o que ele quiser Mas precisa de ver se o Michel Temer está disposto E aí foram perguntar para o Michel Temer o que é que ele acha dessa história O Michel Temer desfez tudo o que o Bolsonaro falou E quem conhece o Michel Temer Que tem muito mais idade Tem muito mais experiência É uma das raposas mais velhas da política É de um partido, o MDB Que está sempre no poder Você veja que na eleição Que acaba de terminar em São Paulo O MDB que é aliado do governo Lula Virou inimigo figadal do governo Lula aqui em São Paulo Eles estão onde dá para ganhar mais Estão com um pé em uma canoa Outro pé em outra canoa E o Michel Temer é o grande artífice Desse MDB Antes PMDB Agora MDB de novo Como era antes da reforma partidária da ditadura O Michel Temer é o grande artífice Atualmente desse MDB Que está sempre no poder E que não perde nunca Porque está sempre do lado que ganha E o Michel Temer não joga palavras fora Nessa entrevista Ele primeiro Ele acaba com essa história De que o STF O Trump vai obrigar o STF A tornar o Bolsonaro inelegível E vai perdoar os crimes dele Em segundo Ele diz que não vai ser vice Do Bolsonaro Mas nem que a vaca tussa Não acredito que a eleição de Trump Influencie o STF E diz Temer sobre o caso E ele classifica como brincadeira A afirmação de que poderia ser vice Caso o Bolsonaro Consiga disputar 2026 Ele nem quer Ele sabe o rolo que é Bolsonaro Tem muita gente que vai dizer o seguinte Ah, mas o O Temer é oportunista Se o Bolsonaro estiver forte lá na frente Ele vai pular no barco do Bolsonaro Não porque o Michel Temer é muito esperto Ele sabe muito bem Que se acontecesse uma coisa como essa Que não vai acontecer Porque quem indicou o Alexandre de Moraes Para o STF Foi o Temer Ele conhece o Alexandre de Moraes Tão bem quanto ele conhece A si mesmo E ele sabe o estilo Como age o Alexandre de Moraes E é um jurista De renome aqui em São Paulo Eu conheço o Michel Temer Não pessoalmente Nunca tive relações com ele Mas conheço a fama dele aqui em São Paulo Inclusive nem é tão boa assim Mas isso é outra história Mas o Michel Temer É um jurista experiente Ele sabe que não existe possibilidade Alguma De Bolsonaro Escapar E ser presidente Por isso ele deu essa puxada de tapete Pública do Bolsonaro Que tem embutido O seguinte recado Que o Bolsonaro Está acabado Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu abraço Para todo mundo